Eu falei na cabeça que eu rodei, agora ela foi passando e... Mãe, a senhora faz isso sim, mãe, a senhora faz, a senhora faz, ela faz, pode estar o caminho mais lá, ela bate em você, se espregue em você, é, eu sei disso. A Maria Paula tá muito empolgada aqui pra sair no vídeo, a rainha, a rainha fitness da família. Ela já olha assim, ó. É, enfim, e pior que ela é mesmo, viu, a mais fitness da família é ela mesma. Mas que, gente, tá aqui, ó, Luísa é bolo, mas Liliana, né, sabe que Liliana sempre, né? Mãe é fitness também, esse bolo sem glúten, tem trigo nesse bolo amanhã. A Lívia disse, quem já viu o aniversário sem bolo? Ai, eu digo, a minha filha, não faço nada, mas Liliana, ó, sempre, tu sabe como Liliana é, né? Ah, mas eu queria um pedacinho desse bolo. Cheio de novidade, cheio de surpresa, ó, tá vendo essa coisa de Liliana, olha aqui. Vai comer, vai comer o bolo, Liliana? Eu queria, mas, infelizmente... Ai, deixa eu ver o meu ovo, tá caindo, se o bolo caísse. Porque é de limão, né? Olha, gente, que bolo mais lindo, gente. Eu acho que deve estar gostoso, então. Tá tudo com o bucho cheio de coxinha. Isso aqui é só pra degustar. Sobremesa. Sobremesa, meu filho, é pra todo mundo não, viu? Todo mundo tá de barriga cheia, agora vai ser a sobremesa. Pode acender a vela, vamos cantar aqui, parabéns? Vocês vão vir. Eu já estou registrando tudo, tá? É de lá, Ju. Peraí de ser de lá, Ju. Vem, mãe. Chega a vela de fundo. Sim, não pode desligar esse vídeo, não? Não, né? Eu estou registrando o momento. Por que que eu vou desligar? Por que, mãe, para? Por que que eu vou desligar? Ela não sabe, mãe, não. Porque a cena não é que eu ia estar à vontade. Eu não ia estar à vontade. É porque eu ia estar à vontade. Ah, eu sorriso com o gato. É de lá, Ju. Deixa eu ver as pregas, deixa eu ver as pregas dessa velha, deixa eu ver. Ai, mas não tem mesmo. É verdade. Olha a testa dela, é lisa. Eu estou mais pra que a senhora, mãe. Não tem mesmo. Meu Deus, vamos ver aqui a vela. Sim, que vela é essa, minha gente? Eu, hein? É a vela da escuridão. Pronto, cartouça. Quando falta luz, a vela é essa. Essa vela serve para tudo, olha. Para cantar parabéns. Quando falta energia, multiuso a vela dela. Essa vela é bom bril. De mil utilidades. Pai, o senhor tem quantos anos? Eu? Se levanta para cantar parabéns. Eu vou fazer 15 anos. Se levanta para cantar parabéns para a sua vela. Tenho 14 e vou fazer 15 anos. 15 anos, é, pai. Graças a Deus. O senhor, pai, de verdade, agora, o senhor tem quantos anos? 68. 14, né? 68. 68. 68. E manhã? 65, graças a Deus. Combinou, viu, a idade. Só que... O senhor não ficou bem mais velho que ela, né? Não, o problema é que eu sou novo. Continuo novo. Sempre fui novo. Eu que diga. Ele está no couro ainda. Com certeza. Dá demais. Eu acredito. Eu acredito. Com certeza. De garantia. E é? Tá certo. Eu acredito. A gente pode ter que conversar mole. Não se bola. Porque o velho está falando besteira já. O velho e a velha. Estão caducando. O velho mais a velha foi tomar banho na bica. A velha escorregou e o velho passou-lhe a rasteira. A velha escorregou e o velho passou-lhe a rasteira. A velha escorregou e o velho passou-lhe a rasteira. Rosita, tu és a flor do oriente. Aquela que nasce no pé do muro e mela o pé da gente. Que linda. Nossa. Eu vou dizer uma palavra que ela sabe. Quando eu comecei a namorar com ela, eu dizia ministra com ela. Ah, isso aí é... Ah, inesquecível namorada. Isto será a minha eterna recordação. Tua eterna. Tua eterna recordação. Ministra. Eu tô... Me engana que eu gosto. Eu uso. Eu uso, sabia? Sendo que em vez de eu colocar ministra, eu uso o... Minha amada família. É má, má... Eu vou lhe mostrar como é que eu... Eu fiz uma adaptaçãozinha, mas eu uso. Eu adoro esse ministra. Bora, me dá parabéns. Vem, Maria Clara. Vem, Lázaro. De quem será o primeiro pedaço, hein? Ah, meu Deus. Depois desse romantismo todo... Só pode ser de quem? Nada da Maria Clara. Vem, vem, vem. Vem, pra você. Eu tô esperando, viu? Vocês que sabem. Vocês quem sabem. Olha a animação. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Rá. Fibu. Maia. 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 Agora derrama. Derrama. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ela. Seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ela. Seu amor. Viva Maria. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho dos namorados. Eita. De novo, de novo, de novo. Porque tava escuro. Não deu pra ver, não. Eita. Eita. De língua foi. Eita. 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 Vai, mãe. Eita. Foi de língua. Calma. Muita calma nessa hora. De novo, de novo, de novo. Um depoimento agora, mãe. Calma. Depoimento, agradecimento. Uma oração. O que a senhora quer falar? Eu quero agradecer, rapaz do céu, por mais um ano de vida. A saúde. Pela minha família, graças a Deus. Que estamos todos juntos, né? Sem faltar nenhum, graças a Deus. É verdade, amém. A saúde. Meu melhor presente. E Deus me dá a minha saúde. A saúde de todos nós. A saúde de todos nós, né? Graças a Deus. E agradecer a Deus. E a Lilian, né? Que trouxe esse bolo pra gente. E que venha mais 65. E que venha mais e mais 65. Se Deus quiser. Arrasou. Prontinho. Obrigada, gente. Obrigada. Arrasou. Cadê a faca pra partir o bolo? Oh, meu Deus do céu. De quem será? Menina, essa música não existe, não. De quem será? É uma adaptação que eu faço. De quem será o primeiro pedaço? Vai depender. Vai depender. Vai depender. Do que maninha vai escolher. Meu primeiro pedaço. Olha aí o primeiro pedaço. Atenção. 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 Cadê? Tem que partir aqui. Bora. Bota aqui. Esquerra em portubula assim, né? De cima pra baixo. Não, mas essa hora não é supersticiosa, não. Vai. O primeiro pedaço. Tô aqui esperando. O primeiro pedaço é da aniversariante, minha gente. O primeiro pedaço é da aniversariante. Puxa. Cadê? Não, tem que oferecer. Que aí, né? Assim não. Não fuja, não. É o seguinte. O primeiro pedaço é meu, da aniversariante. Por merecedora. Por ser merecedora. E de todos vocês. Ah, enrolado. Tá enrolado. Tá enrolado. Não, tá enrolado. O senhor vai aceitar essa desculpa, pai. Me dê pra segurar. Me dê pra segurar. Me dê pra segurar. Me dê pra segurar. Você dá aniversariante. Me dê pra segurar. De todos vocês. Ai, é vilagem aqui. É vilagem, meu filho. O que é isso que você tá cheirando? Rolou. Vixe, misericórdia. Coitado. É um desentupidor. É meu filho. Aroeira, quixaba, babatenó. Quixaba, abatenó, colônia. Misericórdia. Colônia. Chantilinho. Que mais, pai? Álcool. A vacidreira, álcool. Tem tempero também, colorau. Tem tempero, colorau. Misericórdia. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Alcachofra e pião roxo. Misericórdia. É uma sopa. Olha a boca dele. Que beijo foi esse, menino? Não, meu. Nunca vi um beijo desse, não, na minha vida, não. Primeira vez. Vem, Vilázio. Vem, Maria Clara. Será que esse bolo é sem glúten, minha gente? Eu também. Vamos lá. Agora, a fitness. Cadê a fitness? Cadê a fitness? Cadê a fitness, minha gente? Gente, olha aí. Só um pedacinho. Hã? Só um pedacinho. Só um pedacinho. Ah, tá bom, né? Pelo de quando. Ah, entendi. Mas ela pode, né? Ina, para com a gente. Tá bom, minha gente? Ela pode. Ximaria. Ui, papai. Não deixa eu filmar, não. Já tá bom, Lia. Tchau, minha gente. Eu vou aparecer no final do vídeo. Vem. Filma aqui, pai. Filma aqui pra aparecer com a manhã. Segura aqui. Pronto. Levanta o dedo assim pra eu aparecer com a manhã. No final, pelo menos, né? Tal mãe, tal filha. Tchau. Tchau. Eu também. Pai, mostra meu corpinho, pai. Meu corpinho também. Meu corpinho. Mostra meu corpinho, pai. Meu também. Meu corpinho, tchau. É, papai. Corpinho. E ele tá mostrando o peito, ó. Mostrou, mãe. Meu corpinho. Meu corpinho. Corpinho aqui. Tal mãe, tal filho. E eu era assim, eu era assim também. Tchau.